Fico feliz com o prêmio, mas acaba que ofuscando um pouco pelo resultado. A gente veio muito concentrado para essa partida, em busca do resultado positivo, que era a vitória. Tentamos e lutamos até o fim, mas infelizmente não conseguimos sair com o resultado que queríamos. Matheus, o que é que faltou ao Sporting para hoje não conseguir vencer? Eu acredito que um pouco de concentração no primeiro tempo, nos faltou entrar um pouco mais ligado na partida. Mas de resto, depois conseguimos um empate, lutamos e tivemos por cima do jogo o tempo todo e infelizmente não conseguimos marcar. Nos últimos quatro jogos, dois gols e hoje mais uma assistência, duas assistências, mesmo jogando um bocadinho mais recuado. Correu-lhe bem também no plano individual? Sim, sim. Fico feliz. Eu tenho essa característica de mesmo jogando ao terceiro central, poder passar, criar um desequilíbrio mais à frente. E é isso que o Míster me pede e é isso que eu procuro fazer no jogo para tentar achar o desequilíbrio do adversário. E graças a Deus vem dando resultado e espero continuar ajudando o Sporting a conquistar os objetivos. Se o Futebol Clube do Porto ganhar nesta jornada, a diferença pode aumentar de 6 para 8 pontos. Fica mais difícil o título? Com certeza. Se eles ganharem, fica muito mais difícil. Mas não podemos deixar de acreditar. A gente tem o exemplo do ano passado, que era o contrário, e a gente sabia o quanto era difícil. Tem muitas rodadas pela frente ainda e vamos acreditar até o final.